Aí galera do YouTube, Carnô Sanfoneiro, mais um vídeo aula. E a música escolhida hoje, um modão, gravado com Tunique Tinoco, moreninha linda, no tom de sol. Vamos lá? E a moda é essa. Fazer bem devagarinho, tá certo? Pra você pegar fácil, fácil. E se inscreva aí no meu canal, tá certo? Vamos lá? Tom de sol, assim ó, bem devagarinho, ó. Aqui ó. Mais uma vez. Tá legal? Fácil, fácil. Mais uma vez, bem devagarinho, olha. Pra finalizar, tá certo? São duas vezes. Repete o solo. Faz uma, depois mais uma vez. Vamos lá? Tchau. 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 Amém. Só isso. Olha só. Valeu galera e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.